Vamos lá, gente. Olá. Vamos lá. O que eu estava fazendo? Vamos vir parar aqui. Eu estava fazendo alguma coisa. O que eu estava fazendo? Ah, sim. Vender carros. Oh, meu Deus. Apertindo de novo. Vender carros. Vamos vir para cá. Tem um parking ali. Vender carros para conseguir os 750 que eu preciso. Vou passar aqui por baixo. Abaixo não rola. Vamos ver se tem um carro algum aqui para roubar. Está balançando desse jeito, gente? Meu Deus, matei alguém. Olha quem está aqui. Olá, carrinho. Cadê o menino? Não lembro se é por bicho, se é por cima, se é por baixo. Não lembro. Isso do nada. Olha. Putz, era por baixo. Ai, olha. Quem foi que inventou essas ruas, hein? Bocadíssimo, olha. Não, não vale a pena eu vir para cá. Depois que eu conseguir os 750, eu sigo aqui direto lá. Não, vou continuar indo por cima. Não, vou continuar indo por cima. Oh, meu Deus. Vamos. Dificuldade, meu Deus, hein? Depois eu vou precisar de 450 para poder pegar o... O negócio da rebimbocada parafuseta lá. Como é que é? Parapente. É que meu pai vem do carro? Sim. Vejamos. Uau, essa é a edição prata. Então, não tenho muitos carros. Já falamos isso. Ok, 150. Vamos dar 150. Vamos dar 150. Porta. Ótimo. Oi. Aliás, eu enterrei uma lata de lixo um tempo atrás. Ela está cheia de sucata. Você quer? Aham. Sabia que você iria se interessar. Sabe aquele hotel que faliu? Perto de rua Brackland? Lata de lixo está enterrada no norte da piscina de lá. Tá, vou lá pegar ela então. Até mais. Mas... Mas antes, espera. Vou comprar um negócio. Como é isso? Estou ouvindo um brilhinho Eu também estou ouvindo um brilhinho Ventos e mais ventos Opa Peguei Vá, bozina, façou avan Já é Você adquiriu o chapéu do detector de sucata Esse chapéu vai salvar sua vida quando estiver em busca dos últimos sucaturbos Isso Quer dar uma olhadinha nas sucatas? Agora eu preciso de 500 de dinheiro Ah, tirou o outro chapéu Aliás, eu vou ter que guardar dinheiro para o chapéu também, né? Porque eu acho que uma das... Oh, meu Deus, ele está pitando Uma das... Uma das... Meu Deus, eu não estou conseguindo pensar Uma... Eu pisei? Foi! Achei que ele estava me zoando Um dos atisements Pô, consegui Uma das conquistas é você ter todos os chapéus 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 Eu vou tirar isso daqui por enquanto, gente Pelo amor de Deus Pera, eu não quero aqueles troços que eu pitando na minha vida agora, não Pode pitar depois Depois que ele estiver com o parapente Para-choque Parafuso Agora eu vou lá A sucata Um, pum, pum, pam, pum, pum, para, da, da Hum, pum, 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 pa, da E aí Acho melhor subir no hotel e voar lá de cima Eu tenho que chegar no 15 com esse cara, será que eu tento agora? Vamos tentar, vamos tentar Não Vai lá para a esquerda Não 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 Ai Não faz sentido Não Não oi Per barulho, per barulho, per barulho A aula de hoje foi excelente Seria bom fazer uma paz e refletir sobre tudo o que você aprendeu Tá, então Sobre aquilo de juntar a sucata A Ana está tentando se levar das suas possas materiais? Se é seu desejo de unicolatar a sotaca Sucata, não vou mais questionar Sua determinação Enterrei as possas que não são minhas Mas minhas em pôr o destaque e moquenar Só não tenho certeza de onde É o suficiente pra mim, valeu Tem aqui um Então eu vou aqui primeiro Pra pegar o Quando a gente vê o Aquele negócio Nossa, mas eu tô esquecendo as palavras de tudo O glider O parapente Quando a gente vê o parapente eu volto pra cá e pego as coisas Que faltam Enquanto isso Mas pro parapente eu preciso de 500 de dinheiro Tem que continuar vendendo os carros caros Pra ganhar 750 Meu Deus, outra pessoa O que é isso Que isso, gente? Tem como eu subir? Tem ali Aqui Tá sem música, que estranho Estranho demais pra mim Estranhas demais para mim Estranhas Putz, tem coisa ali no teto Como é que eu vou pegar ali? Acho que tá Ah, eu não consigo Não tem dois pulos Vamos conseguir Tem algum baixinho que eu consiga subir? Não, alto demais Tem medo se eu conseguisse subir Eu não consigo Ai, que ódio O que tá aqui embaixo? Ah Ai, meu Deus Tem como passar por entre as pedras ali? Tem Ah Interessante Eu ouvi um É Tem coisa aqui Por que vai ser gozo? Por que vai pegar esses bichinhos? Não tem como Mas vem cá Agora que eu tô parando pra pensar Aquela mulher do Bocó Sei lá Do Totó Bocó Do Totó Como é que eu faço? Acho que é aquilo ali Não é? Vamos ver Exatamente isso Ah 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 Hum Eu lembro que já vi um desses Putz E agora pra achar de novo Vamos lá então, né? Tentar Conseguir mais quinhento de grana Olha Ai Que nojento Ai Eu tenho que dar uma olhada no tom tostando Será que ele já morreu no tom tostando? Vai Será que ele já morreu no tom tostando? E tem aqui O que? Mole No meu carro Peguei aqui também Não? Tem ali no teto Que eu não peguei Eu acho que ali Só mesmo com o parapente Não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Uh Ó Uh Oh meu Deus Aqui Aqui eu acho que é só com o parapente Muito bom Não era pra você pular Mas tudo bem Fazer o que? Como se eu tivesse escolha, né? Ah Dá pra subir ali É uma coisa aqui Não parece ter não Dá pra subir mais ainda Oh meu Deus Oh caramba Acho que dá pra subir mais ainda Ó Falei que dava pra subir mais ainda Vem aqui em cima Oh Falta Peguei Já vi um grilo Um grilê Tome ele Tome ele Não consigo subir Não consigo subir Bando de cocôzinho aqui, ó Falta Pepspele Uh Cheio da grana Ui Tô vendo Prera Vamos lá Que aí eu vou mandar Mensagem pra menina Não, mensagem não Vou falar com ela Pensei que era meu tio Que tava sentado do meu lado No começo do jogo Quanto você tem dinheiro? Algum problema de grana Pra escolher o restaurante? Que? Não Ganhei batatas da praia grátis Pra vida toda Lá no clube da praia Praia Butengrote Fica tranquila Que não vai faltar comida Praia Butengrote Não gosta de batatas da praia? Eu não vou naquela parte da cidade Mas eu moro lá Ah Muito bom Trouxe batatas da praia pra você Assim não precisa ir pro meu lado da cidade Mas você pode provar as batatas Ah, tá Toma Como esta porcaria Minha filha Tua babona Nojenta Gostou? São meio salgadas Pode ficar com elas Nojenta Inventei uma nova receita Pro clube da praia O lugar que vende as batatas Que eu não gosto? Bem, sim Mas talvez você goste Do lanche inseto Do que é feito? De insetos? Quer provar? Tá Tem gosto parecido Com as batatas da praia Muito salgado? Não É gostosinho Gostou? Sim Já comi piores E aí O que tem feito ultimamente? Sobre que está juntando sucata Aham Uma das minhas amigas Enterrou uma lata de lixo Cheia de sucata Em algum lugar De planícies androjas Tá Vou cavar por lá então Tá Então Onde você iria pra jantar? Você gosta de peixe? Eu gosto de peixe Mas não pra comer Prefiro insetos Terry Você meio que parece um peixe Ele parece o mesmo O que você vestiria Se a gente saísse pra jantar? Uma camiseta? Acho que sou fisicamente Incapaz de vestir uma camiseta Sou bem cabeçudo Pelo menos uma coisa A gente tem como Terri Você é muito cabeçudo Acho que já chega Chega, chega Depois dessa Me chamou de cabeçuda Ainda apaixonada Deixa eu ver se tem carro caro aqui Tem carro caro aqui Vamos vender Vender porque eu quero a grana Aproveito e vou no Tom Tortano Só pra eu lembrar Como é que eu faço Pra vir daqui? Eu vim pra cá Faço aqui Não Se eu vier por cima Não vai adiantar Tem que sair pra cá Vim por aqui E vim pra cá Meu Deus do céu Tan, 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 tan Tan, 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 tan Pelo do céu Que dificuldade O trânsito dessa cidade é uma merda Uma porcaria Sai da frente Pode saindo Pode saindo que eu quero vender esse carro O que é que eu quero vender esse carro? Sim Ai, seu tipo de ferro Ah, dá 150 aí Bora Bora, bora, bora Bora, precisa chegar em 500 Bora Vamos dar uma olhada lá no Tom Tortano Vamos ver se ele já pegou fogo Ele tá pegando fogo Você ainda tá vivo? Olha, cara Não sei qual é a tua Só tô deitado aqui Curtindo o sol Quietinho no meu canto Você não vai gostar disso Mas sua cara Tá pegando fogo Não cansa de ser engraçadinho Vai ver se eu tô na esquina Tá O cara tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ah, eu tenho que vir pra cá Você vai pra lá? Vocês estão conversando No meio da rua? Deixa eu ver se eu tô pra cá Tá, dá pra fazer isso Ô meu Deus E é depois que eu melhorar o... Ô meu Deus do céu Depois que eu melhorar isso aqui Eu vou enfiar a porrada naquele garoto Que faz corrida de carro Vou meter a mão na cara dele Eu é que não vou encostar nesses cactos 840 tá bom, né? Tá, tá, dá uma coisa aqui Ah, mano Vocês estão tudo me esperando Por quê? Por quê? Vai logo Vai, deixa eu sair de outro Acho que aqui já foi Aliás, já deu O tiquezinho Tá bem, acho que eu vou melhorar meu carro Como você vai ficar Vem mais Pim... Eu vou meter ele suca turbo Merroliar Belezura Vou montar cinco subturbos Olha, deu para cinco Aêêêêêêêê Nossa, que bom que dá para fazer cinco vezes Aumento a capacidade de turbo Ok Uau O que foi? Me sinto mais rápido É Com sete sub-turbos, o carro fica mais rápido mesmo Aham, mas não é só meu carro Sinto que fiquei fisicamente mais rápido Será? Se você sentir isso, então deve ser Terry agora pode usar viagem rápida Interage com qualquer placa de estacionamento para teleportar a Terry em outra placa no mapa Ah, finalmente! Meu Deus do céu Ai, que coisa chata Quero ficar andando nesse mapa Um troço estranho, caramba Vem cá, vem cá Não Posso ir para vários lugares? Eu quero vir para cá Quero ver se tem carro caro aqui Eu quero 150 Tem! Oi, carro caro Ah, mas o problema é que eu vou ter que ir até lá Brota! Umism Què Brota! Hmim, umim... Hi, villagers! Umism where are you Pampampampampampampampampampampampampampampampampropil! Espera... Ah não, eu não precisava sair. Mais 150 conto. Ou não. Sai, eu preciso levar esse carro. Vamos vender, vamos vender, vende, vende, vende. Pronto, vamos dar 150 conto. Valeu. Quanto que eu fiquei? Mais um e eu consigo pegar o parapente. Meus parapentes, meus parafusos, meus para-choques. Quantos eu tenho? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu preciso de mais um, não é? Preciso só de mais um diferente. Gente... Acho esses troços... Gente... Vamos ficando por aqui. Nos veremos na próxima. Ok? Tchau, tchau!